Olá, consultores! Estamos aqui em mais um meio-dia em consultoria. Quero estar aqui junto de você no seu almoço para a gente falar de consultoria e hoje um assunto super importante, sobre quais leis eu preciso estudar para ser um consultor de alimentos. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, aproveita e já deixa aqui no chat para eu te ajudar e te responder, tá bom? Oi, Dani, Nayara, Elane, Kaline, Ana, Virgínia, Melina, sejam bem-vindas! Olá, Ana Ferraz, Alcirene, Rogério, sejam todos muito bem-vindos, tá? Bom, como consultor de alimentos, você sabe que você tem um papel super importante de ajudar o serviço de alimentação, ou seja, o restaurante, a lanchonete, a padaria, o supermercado, a atender a fiscalização sanitária, certo? Então, somos nós que adequamos o local, somos nós que ajudamos o estabelecimento na capacitação da equipe em manter sua documentação em dia, seus processos padronizados. E para isso, a gente tem que seguir algum parâmetro, né? Algum direcionamento. Eu vou adequar essa cozinha focando em quê? Baseado em quê? São as legislações sanitárias que nos dão os direcionamentos em relação a tudo que é permitido e o que não é permitido dentro de um serviço de alimentação. Uma coisa que é fato é que muitos donos de estabelecimentos abrem seus comércios e não conhecem a legislação. Então, muitas estruturas, processos, atividades da equipe, setores do estabelecimento, muitas operações mesmo são realizadas com falhas por essa falta de conhecimento, por essa falta de informação do próprio dono. Então, ele abre o negócio dele e ele realiza suas operações, organiza sua cozinha, né? Monta sua cozinha, seu salão, seu estoque, sua área de recebimento, de acordo com seus conhecimentos, daquilo que ele acha que é certo, né? Que ele acha que funciona para o negócio dele. E nós encontramos muitas falhas nesses locais, em todos esses pontos, justamente porque foi feito, pensado no que funciona ou no que dá para fazer, né? Na verdade, muitas vezes nem no que funciona, no que dá para fazer e não naquilo que é correto, que é exigido pela legislação. Então, essa falta de conhecimento nas legislações faz com que muitos estabelecimentos cometam erros, por isso que o nosso trabalho é super importante, tá? E você, como consultor, obrigada, Ana, pelo carinho. Por isso que é tão importante a gente conhecer a legislação com profundidade. Quando eu falo profundidade, gente, é realmente saber quais leis são aplicadas na minha cidade, o que elas exigem, o que elas falam sobre manipuladores, o que essas leis falam sobre preparação dos alimentos, o que essa legislação fala sobre o abastecimento de água, sobre o controle de pragas, sobre o manejo de resíduos, sobre os setores, sobre a documentação. Eu preciso conhecer isso, saber o que essas leis dizem pra que eu possa ajudar o meu cliente a cumprir com todas essas exigências. Então, quais leis eu tenho que estudar? Bom, se você é um consultor do Brasil, né, que eu imagino que seja, você precisa estudar a nossa legislação federal, que é a RDC 216, de 2004. É uma legislação, como eu disse, federal, então ela atende todos os tipos de estabelecimentos, serviços de alimentação, né, restaurante, lanchonete, padaria. Indústria não se enquadra na RDC 216, é importante frisar isso. Então, se você atua em indústria, você não vai seguir a RDC 216, tá? Serviços de alimentação, todos de uma forma geral, vão seguir a RDC 216, é a nossa legislação federal. Então, não importa qual região do Brasil que você está, é uma lei que você precisa conhecer, tá? Ele é o nosso regulamento técnico de boas práticas pra serviços de alimentação, né? Então, é uma resolução que dispõe de um regulamento técnico de boas práticas pra serviços de alimentação. Então, fala sobre tudo isso que eu falei pra vocês, sobre as instalações do estabelecimento, seus equipamentos, seus móveis, seus utensílios. Fala sobre a higienização dessas instalações, equipamentos, móveis, utensílios. Fala sobre manipuladores, sua higiene pessoal, sua capacitação e seus cuidados com a saúde. Fala sobre o manejo de resíduos. Fala sobre a coleta de amostras, não. Sobre o controle de pragas. Fala sobre abastecimento de água, sobre recebimento, armazenamento, transporte do alimento. Outra informação importante que fala sobre a preparação dos alimentos, sobre as documentações, sobre as responsabilidades do dono ou alguém designado por ele, que geralmente é um gerente. Então, ela traz todos os direcionamentos que a gente precisa pra manter um estabelecimento funcionando adequadamente. O foco de uma legislação, gente, é minimizar riscos de contaminação dos alimentos. Manter esse estabelecimento funcionando, então, todas as suas operações, seus setores, sua equipe, né, em dia com que a legislação exige pra que a gente possa garantir pro nosso cliente, que é o consumidor final, alimentos seguros, onde não ofereça nenhum risco pra ele físico, químico ou biológico, onde a sua integridade física e a sua saúde serão preservadas. A IDC-216, então, é uma legislação que você precisa conhecer porque ela se aplica em todo o território nacional. Então, não importa em que cidade você está, se você está no Brasil, precisa conhecer essa lei. Maiara, onde que eu acho essa legislação? Gente, no Google vai lá, digite a IDC-216 que você vai achar a legislação pra você baixar. Baixa ela aí no seu computador, no seu celular, faça a leitura completa da legislação, entenda ela com realmente profundidade, se dedique em estudar essa lei, porque sabendo a lei, quando eu olhar pra cozinha do meu cliente, eu sei o que está certo e o que está errado. Eu não vou ter dúvida nesse sentido, tá? Maiara, só a IDC-216, tá bom? Eu não preciso estudar mais nenhuma legislação? Aí você precisa verificar aonde que você vai verificar. Eu vou te informar aqui, tá? Com a vigilância sanitária, então eu vou verificar com a vigilância sanitária da minha cidade, tá? Quais legislações, além da 216, eles seguem? Por quê? Existem municípios e estados que possuem suas próprias leis, tá? E elas complementam o que a IDC-216 diz. Então, são legislações que se baseiam na 216, mas podem trazer mais exigências relacionadas à cultura do local ou, né, aquilo que a própria vigilância local entende que deve ser cobrado. Geralmente, elas são mais rígidas que a 216. A 216 é uma legislação mais genérica, mais ampla. Já as estaduais e municipais, como elas partem da 216, elas são um pouco mais rígidas, tá? Então, é importante a gente conhecer essa legislação municipal e estadual, se houver, e seguir essas legislações também, porque elas vão trazer exigências que complementam a 216. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tem alguém aqui que é de São Paulo? São Paulo, capital? Comenta aqui pra eu saber. Tá aqui no chat. Se tem alguém de São Paulo, capital, aqui me vendo agora. Eu, por exemplo, estou em Câmara, região de Campinas, então eu não estou na capital. Eu vou dar um exemplo do meu trabalho, da minha aplicação aqui também, tá? Mas eu queria saber se tem alguém de São Paulo. Se não tiver, não tem problema. Eu dou o exemplo mesmo assim, tá? Nós temos um... Aqui lá em São Paulo, nós temos uma legislação estadual, que é a CVS 5 de 2013. Ela é uma legislação muito conhecida. Muitos consultores estudam essa legislação até pra ter referência, tá? E nós temos em São Paulo, na capital, a portaria 2619. Então, se eu sou um consultor de São Paulo mesmo, lá na capital, eu vou estudar a 2619, porque é a legislação do meu município. Mas São Paulo está dentro do estado de São Paulo. Se tem uma legislação estadual, é importante que eu conheça também. Porque se a legislação estadual tem exigências que a municipal não tem, eu preciso seguir também. Lembra que eu disse que elas se complementam? Então, se eu estou na capital, eu tenho que seguir a 2619, mas é importante que eu também conheça a CVS 5, que ela exige diferente da 2619, eu implementar. E também preciso conhecer a RDC 216. Por exemplo, eu estou em Campinas, eu não estou na capital, São Paulo. Então, a 2619 não se aplica a mim, não se aplica aos meus clientes, aos estabelecimentos que eu atendo aqui na minha região. Então, eu vou seguir a CVS 5, que é a do estado, e a 216, que é do país. Então, eu preciso entender o âmbito de aplicação da legislação que eu estou estudando. Então, se é a minha região, eu vou seguir essa legislação. Se não é, eu posso até conhecer essa legislação como uma referência, mas ela não serve como exigência para mim, tá? Eu vi aqui que a Tânia, né? Tânia Regina de São Paulo, que bom. Então, esse exemplo serve para você, tá, Tânia? Então, se você é da capital, você vai seguir a 2619, mas é importante que você conheça a CVS 5 também e a RDC 216. Por quê? Porque eu estou atuando no âmbito de aplicação dessa legislação. Então, ela serve para mim, sim, tá? Uma lei não anula a outra, tá, gente? Elas se complementam. Então, é importante eu conhecer as três e, na verdade, eu vou estar seguindo as três na prática, porque elas são muito parecidas, elas têm detalhes que fazem com que elas sejam mais específicas. Mas, no geral, elas partem da mesma legislação, tá? Então, acaba que elas se complementam, tá bom? Ana, deixa eu ver essa dúvida aqui. Boa tarde. Farei agora a tarde, minha primeira consultoria. Parabéns, Ana. Fico feliz de saber. Gostaria de saber se eu tenho que apresentar ao meu futuro cliente no primeiro encontro, minha CRN ativa. Você acha que é necessário? Ana, não acho que é necessário, mas também não acho que é errado, se você quiser mostrar, tá? Se você acha importante apresentar esse documento para o seu cliente, não tem por que você não apresentar, sabe? Geralmente, gente, os donos de estabelecimento, eles, a não ser que você vai ser uma RT, né, que aí é um outro tipo de serviço, mas os donos de estabelecimento, no geral, quando contratam consultores, eles não são tão preocupados com a nossa formação, mas sim no resultado que a gente vai entregar, tá? Mas se você quiser apresentar, fique à vontade, é o seu trabalho, a sua forma de trabalhar, se você acha interessante porque você entende que pode passar mais uma credibilidade, pode apresentar, tá? Não tem problema nenhum, não tem certo nem errado nesse sentido, tá bom? Maiara, quanto posso cobrar em uma consultoria? Ó, isso é tema para um outro meio de consultoria, tá? Mas eu vou te dar uma dica aqui. Gente, consultoria não tem valor específico, tá? Por quê? Porque é uma prestação de serviço, e prestação de serviço é personalizada, então eu não posso cobrar mil reais de todo mundo, cinco mil reais de todo mundo. Por quê? Pensa comigo, ó, vou fazer uma análise aqui com vocês. Vamos supor que um supermercado e uma lanchonete da esquina te contratam. Ambos querem implantação de boas práticas. Vocês acham que seria justo o consultor cobrar o mesmo valor desses dois estabelecimentos por ser o mesmo serviço? Então, uma lanchonete pequenininha aí da esquina da sua casa e um supermercado enorme, de rede. O que vocês acham? Comente aqui para mim, para eu saber. É o mesmo serviço, os dois estão contratando implantação de boas práticas. Cobro ou não cobro o mesmo valor dos dois estabelecimentos? Quero saber de vocês. Não vou responder antes de vocês me responderem, tá? Pessoal chegando, pessoal entrando. Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Quero almoçar com você e a gente trocar a ideia aí falando de consultoria. Imagina que eu estou almoçando do seu lado, na sua mesa e a gente está batendo um papo de consultoria. Esse é o nosso meio de consultoria, tá? A Kaline falou que não. Não é justo e realmente não é, tá, gente? A Vanessa também falou aqui que não. E por que que não é? Porque são estabelecimentos diferentes, com estruturas diferentes, o processo vai ser diferente, vai ter uma duração diferente, né? As complexidades são totalmente diferentes. Então, assim... E até as não conformidades serão diferentes. Então, não existe um valor padrão para cobrar uma consultoria. Eu vou ter que analisar cada caso, tá? Então, eu vou ter que entender o tamanho do local, sim. A complexidade das não conformidades. Eu vou ter que entender quantos setores tem, qual o tamanho da equipe. A questão... Porque, pensa, eu vou ter que fazer um manual maior para o supermercado. Serão mais tops. Talvez mais treinamentos, né? Então, é um serviço muito mais complexo e mais longo para o supermercado do que para uma lanchonete. Então, a gente não pode cobrar igual de todo mundo. A tabela de honorários, gente, do conselho, do sindicato, é uma tabela referência, é uma tabela base para você poder direcionar a sua precificação. Mas, na hora de você definir prazo de processo, quantidade de visitas que eu vou fazer por mês, qual a duração dessa visita, é que eu vou somando tudo isso e vou poder definir o meu valor, o valor do meu trabalho. Tá? Então, não tem valor padrão. Eu vou analisar cada caso. Tá bom? Gente, mais alguma dúvida relacionada às legislações? Comentem aqui pra eu saber. Tá? Eu quero ajudar vocês nesse assunto porque é um assunto que traz muitas dúvidas. Eu percebo que vocês me perguntam bastante sobre legislação. Tá? Olha aqui, a SJ... Não, a JSC estava na imersão estudando treinamento equipe ao cliente. Olha que legal. E agora estou na live. Que bom. Que bom saber que você está focada nos seus estudos. Pra quem quer começar 2022 aí já atuando como consultora, essa preparação é super importante. Agora é a hora de você se preparar pra você já estar pronta pra atuar aí em janeiro, hein? Esse assunto legislação, gente, pode trazer dúvidas. Eu sei que é um assunto complexo. Estudar a lei não é fácil. E a interpretação da lei também é algo que a gente tem que fazer corretamente pra não levar o nosso cliente ao erro, né? Fazer uma adequação errada, equivocada. Ou até dar uma informação errada pro cliente. Então é super importante que você conheça a legislação com profundidade. Se você tem dificuldade de estudar a legislação ou gostaria de estudar, de ter um passo a passo pra te ajudar nesses estudos, aqui no consultorio de alimentos nós temos o nosso curso RDC 216, que é uma análise completa da legislação, que eu trago pra você explicações, interpretações e exemplos de cada parágrafo da legislação. A gente estuda a legislação juntos. E eu vou te dando dicas, te dando mais informações e mais bagagem pra você levar pra suas consultorias. É diferente de você ler sozinho, de você estudar sozinho e não ter quem tire suas dúvidas. No nosso portal de aulas do curso RDC, além de você poder estudar a legislação comigo, né? Cada parágrafo, como eu falei, você pode tirar suas dúvidas também, porque no portal tem um espaço pra você mandar a sua dúvida. Então, Maiara, não entendi esse trecho. Dá um exemplo, me ajuda a aplicar isso na prática. Nós estamos ali pra ser o seu suporte e te ajudar, tá? Quem quiser conhecer o nosso curso RDC, pode me chamar no direct, que eu passo todas as informações. Tá? Bom almoço pra você, uma ótima quarta-feira. A gente vai se falando. Até lá!